Fumo de rola, ganho de cangaia E eu vim pra vim ter quem quer comprar Bolo de milho, broa e papada E eu vim pra vim ter quem quer comprar Pede o moleque e ele pinta nela O moleque sai daqui e me deixa trabalhar E se é só correndo pra esperar os pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com uma boa tarde E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com uma boa tarde E olhar pra Maria do Juá What, what, what the fuck? Mano, porque você tá falando meu nome E eu tô com porra Barão nele, é só em louco Você tá confuso, tá com porra Eu faço marinha, eu faço marinha Correio que eu já acerto só por trás Só que mano, porque você tá falando meu nome E eu tô com porra Barão nele, é só em louco Você tá confuso, tá com porra Eu faço marinha, eu faço marinha Correio que eu já acerto só por trás Esse aqui porque é muito foda Esse cara não vale a pena Eu acerto o meu só cara 4.40 É que esse cara tá com medo de mim Vai tentar correr, vai tentar se esconder Mas não vai dar Nilo, acerto, nunca é um tiro Você tem esse bagulhinho da capricho Essa bitch, bitch, ela nunca para Uma mão na sua casa e fizer a farra Eu faço de cavalo e rabichola Eu tenho pra ver quem quer comprar Barinha, rabatura e braviola Eu tenho pra ver quem quer comprar Papo de candeeiro, panela e de barro Ninguém não vai embora, tem o que voltar Já já o meu contato, que nem goi de casa Olha pra casa, minha rapa, não vai me levar Por que tem um sabonero no campo da rua A vida floresta de dançar Tem um caba de piscina fazendo renda E o louco do copo sem parar Mas é que tem um sabonero no campo da rua A vida floresta de dançar Tem um caba de piscina fazendo renda E o louco do copo sem parar Ooooooo, let's go Eu vou dar um resete de novo depois desse, um grande. Você sabe o que? Vamos insta-play, galera. Não mesmo... Não, Stefan... Bro! Não, não, não. Não, não, não. Você está realmente trolando. O meu Deus, o que? Ele não... Cámo, cámo. Cámo, 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 cámo. Você não pode mudar seu helmet. Man, não pode mudar seu helmet. Eu tenho que fixar meu... Não, não. Eles devem pagar. Você está no larga? Olha na frente. Eu vou dar um ataque aqui. Minha presa. Minha pressa. Eu vou dar um ataque aqui. Eu vou dar um ataque aqui. Eu vou dar um ataque aqui. Ele está no ataque. Ele está no ataque aqui. Eu estou em frente, olha lá. Tanks, as well. Jure, heal us! Boa! 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 Stay on the tank, stay on the tank. Actually, I'm walking down Viktor, walking down Viktor. He's inside of you, cross it, cross it, cross it, cross it. Look so, look so, look so. Yeah? Are you reset? Just keep playing, keep playing, keep playing. I'm on the right spot here. Get around the eagle, look at this guy. Eagle, eagle, he's stunned, he's stunned. Inside of us, inside of us, the tanks, look at the front line. Carrying, carrying, carrying. I've told you here. Carrying, keep playing, keep playing. Yes. Oh my God, he's split the boot. I've reset him to Judy. Look at the eagle, inside of us, inside of us, inside of us, inside of us. He's guided. I stunned him, I stunned him. What? Kill him. Nice, nice, nice. Yeah, like, I'm telling you, it doesn't matter. I'm him. Of course it doesn't matter. Take that. Okay, yes, we have one. We... Same, same, one shot, kite pattern, come. Bye-bye. See ya, aboot. Oh no. Yeah, come kill it. But you cannot kill me. That's the point. No. I can't. Go different side. Go different side. Go different side. Oh no, man. Hide from... Weeeeee. Oh, big. Wait, he actually pushed the stalker. Thank you. Oh my... Jesus, man. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I have three more giggles, bro. You ain't getting that out. He didn't even use it and I'm in front of him now. Oh no! Oh no, I'm gonna kill him. Oh no, I'm gonna kill him. Go different side. Yeah, yeah, I'm coming, I'm coming. Go walking, go. Go past him. Yeah, yeah, yeah. Nice, nice aboot. Yeah, nice. Purity, bro. Come back, come back, come back. What's the matter, bro? I have everything for him. I'm gonna slow them as well, actually. Thank you. Damn, he cooking us now. I'm gonna flow? I'm gonna flow? No, I didn't get... My helmet just disappeared. Yo, don't kill, don't kill. My helmet disappeared. No! Fucking gun. You don't have a fucking blade, right? No, fucking blade. I'm fucking sad, man. Like, you don't... What is the attack of me, bro? So bad. Wait, am I returned? Who is anti-heal? Please, lady, let me win, please. Yeah, call me daddy, call me daddy. Daddy, please. Call me daddy, nigger. Daddy, please. Please. Please, 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 please. Actually, let me win, please. Wait, wait, wait. Make him die for lava. No, that's a hit target. Yeah? Easy. Easy. It's okay. We're gonna fight together. We are man, come. They won't for lava. No, you don't paint them in lava. Ice for lava! No, you're not done. Now, fuck it. You're right. You're right. Yo, go, go. You... Oh! How did he get full XP? I don't know. You can kill. You can kill. Kite, 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 kite. Kite, kite, kite. Kite, 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 kite. You can. What is homing? Nah, Kite is not. Nice. That's what you get, kid. That's what you get. That's what you get. Fight for your health. Like, fight for your life. Nice. Kite, kite. Keep kiting. Bro. Nice. F now. Nice. Perfect. Perfect. Keep kiting. Keep kiting. Keep kiting. F now. Nice. Just eat them. Eat them. Nice, man. Nice, man. Where was my UD armor, huh? Where was my UD armor? Where was my UD armor? Pull best. Okay. Wait, 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 wait. Go on, healer. Now you need to W. Nice, bro. Perfect, bro. Okay. Nice. Go on him. Nice, bro. Nice, 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 nice. Okay, yeah. You are... I don't think you are the best. I'm the best, but okay. Peace, bro. Volk on healer. Now, wait. If we have him. Oh, no. My god. Okay, don't drop. Don't drop. Just, you need five seconds for your run. Nice. No, no, no. He's gonna get kidnapped. He's gonna get blocked. Oh, yeah. Okay, okay, okay. Nice. Eat him and go run. Eat him and go run. Nice, bro. Nice. Go, go, go. No test, no test. Full no test, full no test. Nice. You need to get a regen. You need to get a regen. You need to get a regen. Nice. You need to get a regen. You need to get a regen. Obrigado.